Um dia feliz, já ia acordar, vestir a sorrir Escovar os dentes, pintear, dizer bom dia para os filhos Bom dia para os pais, irmãos ou bom dia para os tios Abrir a porta da varanda para ouvir as subios Da malta lá embaixo que quer conversar E na igreja nós vamos nos concentrar Conversar com o padre para confessar os pecados e os nossos erros Consertar um dia feliz também é abrir a mochila Tirar a prova com a nota que é um dia não tira De ver um sonho perto, mas de um outro dia feliz De construir uma escola, um dia para os kids Um dia feliz é para quem gosta da vida Que faz com o momento e tal ter uma nova família E eu confesso plenamente, hoje é o meu dia feliz Porque tu estás a ouvir a minha música Bom dia, boa tarde, boa noite Seja como for, tenha um dia feliz Essa alegria é ter taco no bolso É porque não sabe quanto custa um dia feliz Porque mesmo um pobre vive sorrindo O que interessa é ser rico de espírito e a música Faz-nos ter um dia feliz Eu só queria saber se existe melhor dia que este Passado por toda a família e os friends Espero ansiosamente a minha prima que vem Passar duas horas da tarde, das 15 às 17 E é isso que me faz feliz Passear pela cidade de Maputo E ver crianças a brincar escondidas Preocupadas em chegar à escola cedo Para se sentar na sala e passar apontamentos Sair com amigos e jogar futebol Depois tomar um banho para tirar o bafo de bode Preparar-me para ir ter com a chique Contar-lhe umas piadas engraçadas Só para ver o sorriso E o que me faz feliz é só ver os meninos A brincar em suas casas com brinquedos boelinhos E logo hoje que eu parecia triste Meter uma criança de rua na escola Que dia feliz Bom dia, vou dar boa noite Seja como for, tenha um dia feliz Sabe de ter tapo no poço É porque não sabe quanto custa um dia feliz Porque mesmo o pobre vive sorrindo O que interessa é ser rico de espírito e a música Faz de ter um dia feliz Faz de ter um dia feliz Bom dia, vou dar boa noite Seja como for, tenha um dia feliz Sabe de ter tapo no poço É porque não sabe quanto custa um dia feliz Porque mesmo o pobre vive sorrindo O que interessa é ser rico de espírito e a música Faz de ter um dia feliz Seja como for, tenha um dia feliz Mas tu és artista, tens que dar um exemplo Que exemplo? Só se for para rapazes Eu não bebo nem fumo e só falo verdades Verdade? Yeah, a verdade está nos olhos Por isso é que eu raramente uso óculos Subo ao palco Sem vergonha de usar a camiseta que eu pus no churrasco Um artista vejo-se bem Mas se viesse ver roupa vai a Frenchman Não é pela etiqueta que se acha o bom Rapper mais incomum Chama-se Gumbman Os fãs, autódromos É sama, é sama A mídia, autódromos É sama, é sama E por isso que me sobe a cabeça É sama, é sama Hey, ho, 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 ho Os fãs, autódromos É sama, é sama A mídia, autódromos É sama, é sama E por isso que me sobe a cabeça É sama, é sama Hey, ho, ho, ho É sama, é sama Alex no prédio Tchau Tchau